Olá meus amigos traders, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. Pessoal, o seguinte, leilão, muitos leilões hoje, muitos, muitos leilões hoje. Já passei por isso aí na época de 2020, na época da... Bom, sempre tem leilão, né? Quando tem alguma notícia importante, quando tem alguma coisa importante. Mas em 2020 eu me lasquei pra caramba com isso aí. Vamos falar sobre isso hoje, em um vídeo rapidão aí, que já tá na hora do almoço, também preciso comer. Pessoal, é o seguinte, quem não me conhece, eu sou Asni Pereira, aqui do canal O Pereira Trader, tá? Sejam bem-vindos, se puder, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí, seu comentário, que ajuda bastante a gente aqui, tá? Seguinte, pessoal, o que acontece? Em 2020, na época de pandemia, a gente passava por inúmeros, inúmeros, inúmeros circuit breaker. Pra quem não sabe, circuit breaker é quando tem vários leilões, trava tudo... Perdão, quando tem várias movimentações rápidas, trava tudo, entra em leilão e fica uma loucura. Abre, às vezes, com um gap gigantesco, tá? Em 100 mil, por exemplo, abre com 98 mil, 95 mil, ou ao contrário, tá? Loucura demais, loucura demais. Então, tô meio ressabiado com leilão, tá? O que aconteceu? Hoje, no índice, começou essas movimentações fortes. Eu tinha feito aí, acordei um pouco tarde, fiz uma entradinha de nada, deu 20 merré aí, 30 merré, acho que é, não sei. Aí, com um contratinho, só que eu tava vendo pra onde ia o mercado, e ativei meus robôs. O que aconteceu, pessoal? Começou, aqui, 10 horas, mais ou menos, mais ou menos esse horário aqui, começou o mercado subir, dá com pau. É lindo de ver, né? Antigamente, o que eu faria? Eu metia uma ordem de compra, no caso, teria dado ótimo hoje, ou já subiu demais, falei, ah, vou vender, vou vender, que o negócio vai ficar top. Aí, eu vendia, o negócio ia ao contrário, ou eu comprava e ia ao contrário, e só me lascava. Teve um dia desses de leilão, pessoal, que eu cheguei a perder 10 mil reais em um dia, naquela época, naquela que eu tava começando. Eu tinha o dinheiro que eu tinha recebido aí, de um negócio grande, e aí eu me lasquei, perdi dinheiro pra caramba, só me lasquei com essa parte de leilão. Então, pessoal, você que não é experiente, não faça como eu fiz lá no passado, tá? Começou a ter leilão, começou, se tiver circuit breaker aí algum dia, não sei se vai ter, tá? Daquela forma que tinha na pandemia, tá? Não, não, agora que tá mais tranquilo. Mas, tipo assim, é coisa absurda. Melhor coisa que você tem a fazer, para tudo que você tá fazendo, não opera, abandona aí a situação, não opera, não adianta, pessoal. Se você fizer operações no leilão, você vai ter problema, tá? Pode dar certo? Pode, pode dar certo você entrar comprado aqui, o negócio subir desesperadamente. Mas pode dar certo, por exemplo, você entrar comprado, opa, entrou comprado aqui no final do leilão, aqui, ou aqui, colocou stop abaixo, simplesmente o preço cai, destrói para baixo aí, e não tem como você saber. Quando tem leilão, pessoal, é loucura, não mexa com leilão. O que eu fiz? Fiquei fora do mercado, fiquei analisando, trabalhando outras estratégias que eu tenho aqui, tá? Do Robozinho. Inclusive, tem uma novidade top que tá para lançar, para... Eu tô para falar para vocês aí também, de scalp, super scalp, mini scalp, na realidade, né? Um pouquinho os pontos que tá top. Enfim, e aí o que eu fiz? Esperei o mercado subir, barbaridade, a hora que enrolou, 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 enrolou aqui em cima, aqui no 1,5%, vendi dois contratinhos e deixei lá. Simplesmente isso, pessoal. Tá? Por quê? A bolsa, entenda uma coisa, regiões. A bolsa, ela trabalha em regiões. Quando subiu, bateu aí 1,5%, por exemplo, o preço tende a recuar um pouco, tá? E geralmente, quando tem um leilão muito forte, assim, quando tem um leilão que o preço sobe muito forte, o preço tende a recuar bastante. Então, o que eu fiz? Meti dois contratinhos de venda lá, uma saída aqui e a outra aqui embaixo, e deixei aí o dia inteiro, tá? Não vou entrar mais hoje, porque eu não sei o que tá acontecendo no mundo. Não sei se explodiu alguma coisa em algum lugar, não sei se é o Lula que falou alguma merda lá, como sempre fala, né? Não sei, não sei o que que é. Então, eu não vou mexer mais. Larga aí os dois contratinhos e boa, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Tem leilão, sai fora do mercado, tá? Se você tem bastante experiência, espera chegar na região que você quer lá e faça as operações tranquilamente, não tem problema. Mas, se você tá começando na Bolsa de Valores, não faça a besteira de entrar em leilão, circuito breaker, ou quando tem alguma coisa aí, alguma notícia muito grande no mercado, não caia na besteira de entrar, tá? Porque sabe o que vai acontecer? 99% das vezes você vai se lascar, tá bom? Então, pessoal, isso aqui é um vídeo pra ajudar vocês aí no seu psicológico. Chega de manhã, para, viu o leilão? Não faz nada, espera, espera. A tarde, se tiver tranquilo o movimento, as suas operações forem curtas, pode fazer alguma coisinha, tá? A tarde, esperar movimentos grandes também não é legal. Então, fique atento, vai de leve, que o mercado não termina amanhã. Tem todos os dias aí, a vida toda, beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tamo junto, não esquece de comentário, like, se inscrever, abraço, um beijo, valeu, fui!